Então, as pessoas sempre me pedem pra gravar minha pele logo após, exatamente logo após o Dermaroller. Hoje é finalzinho do dia e eu fiz a minha rolagem agora, eu sempre gosto de fazer a noite, mas enfim. Passei o dia todo gravando vídeo, misturinhas e finalizei com o Dermaroller, porque mais tarde eu não vou conseguir fazer e eu não quero deixar de passar o meu dia certinho da rolagem. Então a minha pele fica muito irritada, fica ardidinha, mas sobretudo os poros. Olha o relevo da pele, os poros ficam muito, muito dilatados mesmo. E a minha pele fica assim, irritada, feinha, até uns três dias após as rolagens. Depois ela calma, fica mais com relevo igual, os poros também dão uma retraída bacana. Eu tô um pouco inchadinha, até falei isso em um vídeo hoje, em uma parte de um dos vídeos que eu fiz, porque eu tô atacada da renite, então eu tô com o bolso, eu tô com o rosto inchado. Esse rosto que inchado não é de Dermaroller, é de espirrar, é de renite mesmo. Mesmo assim eu decidi ligar a câmera e mostrar, porque as pessoas têm curiosidade de saber. E eu tô testando um produtinho novo. Ele é de rosto, mas eu gosto muito de usar ele na região de olhos. É um produto que é específico pra quem tem pele madura. A minha pele já é considerada uma pele madura, então eu tô gostando bastante de usar. E eu já apliquei ele, ele tá ardendo bastante, mas faz parte. Depois a pele acalma, mas é vida real e bola pra frente.